O queijo é um alimento amado por muita gente, mas se você é um dos que gostam, é importante saber algumas informações para que você saiba escolher o tipo certo de queijo. O tipo mais leve, digestivo e nutritivo. Existem chances de você estar se confundindo em relação a isso. Queijo branco, iogurte desnatado, queijo cottage. Com certeza você já ouviu falar que trocar o seu queijo amarelo e gorduroso por queijos brancos em soços é uma escolha importante para te ajudar a emagrecer, reduzir o colesterol e prevenir doenças cardíacas, certo? Este é um mito que já foi extensivamente desconstruído por inúmeros estudos ao longo da última década. Mesmo assim, ainda tem muita gente que faz as suas escolhas com base nesse mito. Queijos amarelos são mais concentrados e compactos e por isso oferecem um menor percentual de água e um maior percentual de gordura. Teoricamente seriam por esse motivo menos saudáveis. A base que sustenta esse mito está na ideia errada de que comer gordura engorda e que comer alimentos ricos em colesterol aumenta o colesterol dentro do seu corpo. Podendo então entupir as suas artérias e causando doenças cardíacas. Esse é um assunto amplo e complexo. Eu preciso de mais do que um vídeo curto para me aprofundar. Mas de uma forma bastante resumida, a ciência mais recente demonstra que fontes exógenas, ou seja, que vêm de fora de colesterol, não aumentam o colesterol sanguíneo. Ou seja, você comer colesterol não garante que isso vai aumentar o colesterol do seu corpo. Além disso, mais de 90% do colesterol que existe no seu corpo é fabricado por ele mesmo, já que o colesterol é uma necessidade da saúde, é uma necessidade das células, é uma necessidade para a síntese de hormônios. Ele é necessário. A lógica de que a gordura que você come se transforma em gordura guardada no seu corpo tem o mesmo fundamento da lógica de que se você comer uma salada de verduras, a sua pele vai ficar verde. Definitivamente, não é assim que a bioquímica da digestão funciona. Hoje nós sabemos, através das principais universidades e instituições de pesquisa, que o corpo precisa de gorduras naturais para organizar os seus hormônios, para gerar tecidos saudáveis e para gerar saciedade, dentre outros vários benefícios importantes. A era dos alimentos light já acabou. Hoje nós temos dados conclusivos para afirmar que gorduras naturais são importantes e que não devem ser evitadas. Só para citar alguns exemplos de boas gorduras. As do abacate, do coco, da oliva, do azeite, as gorduras das castanhas e das nozes, e também as de boa procedência do reino animal, como a manteiga e as que você encontra concentradas no queijo amarelo. Na verdade, o queijo amarelo não é só mais saboroso do que o queijo branco. Quanto mais amarelo o queijo, mais fácil a digestão dele também. Isso acontece porque enquanto ele passa pelo processo de maturação ou fermentação, que transforma o seu aspecto, cor e sabor, ele está na verdade sendo pré-digerido por bactérias ou lactobacillus. Esse processo de fermentação quebra as proteínas em moléculas menores, e isso faz com que elas sejam mais fáceis de serem assimiladas. A fermentação também digere os açúcares naturais do leite, tais como a lactose, um processo que pode, no mínimo, reduzir, mas pode até eliminar esses elementos que despertam potenciais intolerâncias. Já reparou como o queijo branco é adocicado? Esse é o sabor da lactose. Então, se você gosta de queijos e se você digere bem os queijos, pode ficar tranquilo. O queijo parmesão ou o queijo canastra não são apenas mais saborosos do que o queijo branco. Eles são também muito mais saudáveis. Queijos bons são ricos em gorduras e proteínas pré-digeridas, são pobres em açúcares como a lactose, eles são mais fáceis de serem digeridos e saborosos também. Os franceses, aliás, já sabem disso há muito tempo. Na França quase não se come queijo branco porque lá eles são considerados queijos crus, queijos que não estão prontos. É claro que ninguém precisa comer queijo para viver, e não são todas as pessoas que toleram bem os queijos. Esse é um capítulo à parte. Mas se você gosta e tolera bem os queijos, a minha sugestão é selecionar os queijos artesanais, de vacas criadas à moda antiga, alimentando-se de capim, sem hormônios, sem antibióticos e outras substâncias comuns na produção industrial, e dar preferência aos queijos bem curados e firmes, como o parmesão, o grana padana ou o serra da canastra. Se você quiser opções ainda mais digestivas, você pode optar pelos queijos de ovelhas ou cabras. Também curados, que apresentam um perfil de aminoácidos ainda mais fácil para o corpo humano. E, se você prefere não fazer uso dos queijos, sempre existem as opções veganas. Com as técnicas certas, é possível criar queijos diferentes e deliciosos a partir de castanhas e sementes. Se você quer saber mais sobre esse assunto, visite o site da Pura Vida Academy para conferir o que o especialista em queijos veganos, Marcelo Fatini, tem a ensinar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama. Aproveite também para deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Um abraço e até lá!